No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse produto aqui que reúne duas coisas que a gente gosta muito aqui no canal. Primeiro, um hidratante em gel, ou em gel creme. E segundo, um lançamento de skincare. É esse lançamento aqui, o hidratante em gel creme da linha Aqua Rosé da Anívia. Não perde nada! Vem, 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 vem! Seja muito bem-vindo por aqui, o meu nome é Gustavo Saber. Se você já gosta do assunto, você fala, não, esse cara fala sobre cuidados com a pele. Eu gosto do assunto, então aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, que assim eu pipoco do nada no seu celular, trazendo as maiores novidades de skincare. As novidades mais fresquinhas que acabaram de ser lançadas, como essa linha Aqua Rosé da Anívia. A Anívia lançou uma linha completa de água rosé, inclusive já tem resenha de outros produtos aí no canal. Como, por exemplo, esse Mist Facial, que é um spray facial. Ou então essa máscara 3 em 1, que é uma máscara sabonete e esfoliante, também tem resenha dela aí no canal, vou deixar aí. Mas dessa vez, o lançamento, acho que mais aguardado, pelo menos por mim, eu adoro um hidratante em gel, que foi justamente o hidratante em gel, que também faz parte dessa linha, ó. Ele vem nessa caixinha, tá vendo? Eu achei super legal quando você abre a caixinha, ó, ela é assim dentro, e abre aqui, ó. Com o produto dentro, tá escrito nível na tampinha. Ele é um produto que vem 50 gramas, ele custa em média 50 reais, tá? Eu paguei 56, mas eu já vi aí na internet que tem sites cadastrando por 49,90. Por que cadastrando? Porque ele mal chegou nas farmácias ainda, e muito menos online. Então, assim, eu tive a sorte de conseguir encontrar ele pra trazer aqui pra você. Mas, ó, já mostrando um pouco da textura, porque você sabe que esse canal aqui é um especialista em hidratante em gel, inclusive tem uma playlist aí com várias opções de hidratante em gel pra você escolher. Vou mostrar um pouquinho na mão, olha só. Então, ele é assim, e aí você passa, né, e ele vai ficar... Eu já vou falar minha experiência de uso, tá? Mas só pra você ter uma ideia, vamos pegar o Hydro Boost, que eu acho que é uma referência aí que todo mundo... Muita gente já usou, todo mundo conhece, que é uma boa referência de hidratante em gel creme também, né? Então, vou passar aqui do lado pra você entender que... Olha a diferença. Deixa eu até passar um pouquinho mais pra não falar que eu passei menos de um lado, ó. Então, é mais ou menos essa a diferença. Você consegue ver que o Nivea, ele ainda é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais cremão, assim. Não chega a ser um creme grosso, mas é um pouquinho mais denso, enquanto que o Hydro Boost já fica transparente aí na primeira passada, tá? Então, algumas características aí retiradas do fabricante, da embalagem do fabricante pra você, com riqueza de detalhes, como sempre aqui. Fórmula com ácido hialurônico e água de rosas, conhecida pelos benefícios antioxidantes. Hidrata intensamente por 48 horas. Tem textura leve, em gel, com rápida absorção, sensação de frescor, promete também deixar um brilho natural radiante, livre de parabenos, sulfato e óleo mineral dermatologicamente testado. Então, uma coisa que eu posso falar pra você é que o mercado nacional, ele passou por uma verdadeira revolução, mais ou menos, bem forte, principalmente o ano passado e esse ano, com relação a hidratantes em gel. Descobriram que a gente mora num país muito quente, e que nem sempre dá pra ficar passando aqueles cremes super grossos no rosto, que você vai ficar transpirando, que vai ficar desconfortável, que pode marcar na região da Barbie. Então, pensando nisso, as marcas começaram a trazer e desenvolver hidratantes com a textura um pouquinho mais leve, pra que a gente consiga usar todo dia. Inclusive, eu conheço, tem seguidor meu lá no Instagram, se você ainda não segue, aproveita, segue lá, arroba o Gustavo Saber, que me manda mensagem, gente, sempre que dá eu respondo por lá, falando que só começou a usar hidratante todo dia, depois que se deparou com um hidratante em gel. Porque antes, com os hidratantes que não eram em gel ou em gel creme, eles não conseguiam, nem elas, usar de uma forma diária, com constância. Por que que eu acho isso também? Porque eu acho que, além do conforto da aplicação do hidratante em gel, eu acho que também ele é refrescante. Ele fica refrescante, ele fica fresquinho na pele, ele fica geladinho, geralmente, a hora que você passa. E isso torna esse ato de passar mais prazeroso, e tudo aquilo que dá mais prazer, a gente quer fazer mais, dá vontade de passar mais, dá vontade de passar todo dia. Dessa forma, a pessoa acaba tendo um pouco mais de disciplina na hora de cuidar da pele, né? Lembrando aqui, os três passos você sabe, né? Os três passos você sabe aí. Sabonete facial, hidratante e protetor solar, tá? Pra começar, você que não sabe nada aí, começa com esses três, e vai no dermatologista também. Mas assim, pensa nesses três como iniciante aí do skincare. Bom, gente, olha, eu não sei se é o hidratante em gel que deixa o acabamento super, super sequinho. Ele tem aqui nas promessas da embalagem, textura leve em gel com rápida absorção. Não sei se tem essa rápida absorção que ele promete aqui. Eu acho que apesar dele ser um gel creme hidratante, na minha pele, eu sinto que ele fica assim, como que eu vou dizer? Ele não desaparece da pele quando você passa. A maioria dos hidratantes em gel, você tem esse benefício. Com esse, na minha pele, eu não tive esse benefício. Então ela fica um pouquinho assim, você fica com aquela sensação de que tá com creme ainda. Não é igual um creme grosso, um creme que não é em gel. É um pouco mais leve, realmente. Mas também eu não acho que é leve, igual a maioria dos hidratantes em gel. Entendeu mais ou menos o que que é? E eu acho que é justamente por isso que também, na embalagem, tá escrito que deixa um brilho natural radiante. Que eu acho que é justamente esse o propósito dele, é ser um gel hidratante, mas que, na verdade, hidrata um pouquinho mais. Tipo assim, se você for comparar ele com o Hydro Boost, ele fica um pouquinho, esse daqui fica um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais assim, como é que eu vou dizer? Você sente a presença do produto um pouquinho mais, enquanto que esse daqui desaparece totalmente. Então eu que tenho a pele oleosa sensível, pra mim, eu acho que ele vai assim no limite, sabe? Um pouquinho mais hidratante que ele fosse ali, já ia me incomodar, já ia pra aquela coisa do desconforto. Não chegou a tanto, mas assim, eu acho que nos dias mais quentes, assim, nos dias de verão, né, e tal, eu acho que eu vou preferir usar ele à noite, por exemplo, ao invés de usar de dia, antes do protetor solar. Então, só pra você ter uma ideia aí, mais ou menos, de como ele fica na minha pele. Agora, por outro lado, eu acho que a aderência dele é muito boa. tipo assim, quando você passa no rosto, ele não é aquele gel hidratante que quando você passa, você sente que meio que o rosto não absorve, sabe? Tem alguns que são assim, né? Então assim, você passa e fica aquela camada assim, mas parece que o rosto não absorve. Esse daqui não. Esse daqui eu sinto que o rosto absorve, assim, que ele tem uma aderência na pele, assim, que ele é aquele cremoso, ele tem que ser um pouquinho cremoso, pra que ele tenha essa aderência, pra que ele consiga aí, absorver na sua pele. Mas, mesmo assim, eu acho que ele fica um pouquinho com aquela sensação de que você passou hidratante, tá? Então assim, eu acho que a Nivea, ela tem um costume de fazer hidratantes, ela tem uma tradição muito forte no mercado, né? E essa tradição tá ligada a fazer hidratantes um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais assim, densos, né? Então acho que, pro padrão Nivea, vamos lá, pro padrão Nivea, eu acho que é um hidratante leve. Agora, se você comparar com os outros, eu acho que ele é um hidratante em gel creme mediano, que não fica muito, muito pesado, muito carregado, mas que também não fica super leve. Então aqui é sempre sinceridade, gente, se você tá curtindo esse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, deixa o jóia, que você me ajuda demais. E se você quiser comprar, eu vou tentar deixar o link aí na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar esse lançamento, tá? Eu acho que ácido hialurônico é sempre legal de ter na rotina, seja no sérum de ácido hialurônico ou no hidratante com ácido hialurônico. Eu acho que esse é um produto que realmente ele traz, mantém essa hidratação, ele ajuda a sua pele a reter umidade por mais tempo. E aí eu acho que ele cumpre realmente essa promessa de hidratação prolongada, né? Que tá na promessa da embalagem. Hidratação... Gente, presta atenção na embalagem. Tá escrito na embalagem. hidrata intensamente por 48 horas. Então ele não tá falando aqui que hidrata suavemente, nem que hidrata levemente, nem nada. Apesar de ele prometer a textura leve em gel, a promessa aqui é de uma hidratação prolongada. Então quando você fala em hidratação prolongada, geralmente, você tá pensando num creme que ele é realmente um pouquinho mais assim, pesadinho. Você dá pele oleosa e tal, você presta atenção nesses detalhes na hora de comprar. realmente eu não sei se ele hidrata por 48 horas porque na hora eu usei ele já por alguns dias, mas eu não fiquei marcando no cronômetro ali pra ver se minha pele ia ficar hidratada por dois dias e tal. Mas por exemplo assim, só pra você ter uma ideia, quando eu passo ele no rosto antes de dormir, eu sinto algumas horas depois a pele ainda bem hidratada, tá? Quase assim que você sente ainda o produto aqui e no outro dia a pele acorda ainda um pouco hidratada, um pouco, sabe? Então eu acho que ele tem essa coisa mesmo, né? Por exemplo, o Hydro Boost ele tem uma textura eu acho que um pouquinho mais leve, um pouquinho mais confortável, eu posso falar aqui. Por outro lado, se você dorme com ele você acorda, parece que você não passou nada. A hidratação dele na minha opinião não é tão prolongada quanto esse, tá? Só pra você ter uma ideia de comparação. Mas eu acho muito legal a Nivea trazer e trazer esse lado do hidratante em gel. Tem resenha aqui, acho que do primeiro em gel que eles lançaram foi logo que lançou que eu também corri atrás pra você pra trazer pra você. Inclusive é um dos vídeos mais bombados aqui do canal. Mas eu acho que a Lêvia tá num caminho bom. Não é aquele hidratante em gel super, super leve que muitos de vocês gostam, que eu sei, que eu conheço, meus inscritos, meus seguidores. mas eu acho que é um caminho, tá? Então assim, de repente pra usar à noite, você quer uma coisa que dure um pouquinho mais pra travar ali pra, né, como o último passo que o skin quer pra, né, pra, como é que fala? Pra finalizar, né, o último passo ali porque você passou, por exemplo, o tônico, você passou, de repente, um essence, daí você passou um serum, aí você pode ter passado um outro serum à noite, né? E aí você passa esse hidratante, ele ajuda com certeza a selar tudo isso no rosto e ficar aí por algumas horas depois. Então é muito legal, na minha opinião, pra você usar antes de dormir e selar o seu skin care na hora de dormir, tá? Outra coisa legal de nível, gente, é que como tem em todas as farmácias, ainda não, mas vai provavelmente ter em todas as farmácias, eu acho que é um produto que é fácil de encontrar, o acesso dele no sentido de ser fácil de encontrar é bem interessante porque tem farmácia, né, na maior parte das cidades e municípios e bairros do nosso Brasil. Muita gente não gosta de comprar online, muita gente não tem paciência pra receber, as pessoas querem comprar ali na hora, querem aquela facilidade, correria do dia a dia super inteira, então a gente também tem que valorizar isso, tá? Essas são as resenhas. Ah, outra coisa que vocês costumam perguntar também, ele não esfarela, ele é confortável, eu não testei na área dos olhos, eu não acho que é um hidratante que você tem que passar assim na pálpebra, nada, só aqui mesmo assim e passando assim nessa distância aqui mais ou menos ele não ardeu os meus olhos, eu acho que é uma boa opção aí de farmácia, espero que a Niva traga mais produtos porque eu sei que lá fora tem outros produtos dessa linha ainda que precisam chegar aqui e eu também tenho aqui gente, se você quiser a resenha do tônico dessa linha que foi o único que eu não fiz ainda quem quiser comenta aí eu quero a resenha do tônico que daí eu trago aqui pra vocês também, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sino pra não perder nada e me segue lá no Instagram também arroba Gustavo Sabe muito obrigado você que assistiu até aqui um grande abraço e até a próxima, tchau! Tchau!